Venerado é o teu nome Sei que estás presente aqui Venerado é o teu corpo Pois não há pecado em ti Venerado é o teu nome Sei que estás presente aqui Venerado é o teu corpo Pois não há pecado em ti Pois não há pecado em ti Hoje venho te adorar Com minha simples canção A teus pés vim derramar Meu contrito coração Venerado sei que és Desejado das nações Exaltado entre os fiéis Digno de adoração Venerado é o teu nome Sei que estás presente aqui Venerado é o teu corpo Pois não há pecado em ti Pois não há pecado em ti Venerado é o teu nome Sei que estás presente aqui Venerado é o teu nome Venerado é o teu corpo Pois não há pecado em ti Pois não há pecado em ti Meu louvor será pra ti Sempre em gratidão e amor Venerado é o teu corpo Pelo que fizeste a mim Lá na cruz sem grande dor Venerado tu serás Sempre hei de te adorar Prestarei meu culto a ti E o teu nome E o teu nome Vou louvor Venerado é o teu nome Venerado é o teu nome Sei que estás presente aqui Venerado é o teu corpo Pois não há pecado em ti 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 Venerado é o teu nome Eu acho se eu san jeguei Porpotência e atrapa Em me milena Venerado é o teu nome Obrigado.